Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, nem passou, nem parou Mas olho só pra mim se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Não parei nem dormi, sou pensando em me dar Peço, mas você não vem Bem, deixa então, falo só, digo seu, mas você vem Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Que passou, nem parou, mas olho só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem esse mar no olhar E vai ter, nem dizer, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Bem, deixa então, olha o céu Fala só, mas você vem Tchau, tchau 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 Deixa então, fala só, digo seu, mas você vem Deixa então, fala só, digo seu, mas você vem Deixa então, fala só, digo seu, mas você vem